Oi pessoal, estou de volta aqui agora trazendo um novo modelo para vocês, que é o modelo da Filco, também com Android, só que no modelo de 58 polegadas. O review que eu fiz anterior era de uma 55, mas os modelos aqui são diferentes. A de 55, o modelo dela é a Q20 AGBMS, esta de 58, a modelo já é a G71 AGBMS, então assim ó, a de 55 é a Q20 e a 58 é a G71. Não é só o modelo que é diferente, os recursos também são diferentes. O recurso desta TV é melhor, ela tem mais opções de configurações do que a anterior, o modelo anterior. Eu gostei, por quê? Porque as configurações, se você tiver no YouTube, Netflix, qualquer local, você consegue acionar e mexer nas configurações, alterar as configurações como imagem e som. na de 55, a Q20, você só consegue fazer essa alteração antes de você estar no aplicativo. E você precisa estar no canal de TV, para ter acesso à configuração geral. Você tem que estar no canal de TV. Neste modelo, também, para algumas configurações extras, vocês precisam entrar em qualquer canal de TV, para fazer, para ter mais acesso. Mas, de qualquer forma, já estando aqui em um ambiente Android, em qualquer aplicativo, vocês conseguem também fazer essa configuração. Vou mostrar para vocês aqui. Aí, é só vocês virem em configurações. Descem em preferências do dispositivo. E aqui, já vai estar, se você descer aqui, vai estar as opções de imagem e som. Essas configurações, na Q20, na modelo de 55, ela não tem, não tem essa opção imagem e nem som. Então, você só consegue estar fazendo alguma alteração, como eu disse para vocês, lá no, tem que entrar em canal e fazer a configuração. Ou fazer aquele menu rápido, quando estiver nessa tela principal aqui do Android. Mas, também, é bem limitado. Vocês não têm acesso a tudo. Então, eu gostei disso. Eu gostei porque esse modelo, ele te traz mais opções de você, e facilidade também, de você estar mexendo na imagem e no som, sem precisar ficar entrando no canal, sair do aplicativo. Outra diferença aqui, desta TV, é os ícones. Os ícones aqui são diferentes e a novidade. Aqui já vem com esse Pango Browser. Esse Pango Browser, ele é um ótimo navegador. Ele é para você navegar normal, entrar nas páginas. Agora, na 255, na modelo de Q20, ela não tem esse browser. Você precisa entrar no Google Play. E lá no Google Play, sim, que vocês vão procurar o navegador e fazer a instalação. Só que, nenhum navegador, eu achei legal. Mas, esse aqui, eu gostei. Eu vou abrir aqui para vocês, para vocês verificarem como é que é esse navegador. Aqui, ele já entra na tela do Google, e aqui é só vocês digitarem qual é o site que vocês querem fazer a visita. Então, isso é bem legal. Na 255, o Q20 não tem essa opção direta. Vocês precisam, como eu disse, instalar um aplicativo de navegador. Deixa eu sair daqui. Bom, aí vocês podem perguntar, a diferença é só o tamanho. Então, já não é mais só o tamanho. Eu comparei a de 55, que eu tenho aqui, e a de 58. Ela é uns 5, 6 centímetros, mas a de 58 é mais, é 6 centímetros maior na altura e no comprimento também. Então, tem uma diferença sim. Mas, a grande diferença mesmo é essa facilidade aqui, de você ter mais opções das configurações. Vou entrar aqui para vocês, no Google Play, para explicar um detalhe. Quando vocês compram uma TV, instalam, ele vai pedir para vocês, como se estivesse formatando, como se estivesse formatado o celular e estivesse fazendo a configuração inicial. Ele vai pedir para você, para você assinar o usuário do Google, para que vocês tenham acesso, logicamente, aos aplicativos. Mas, antes disso, ele vai pedir para você, como na 255 pediu, para você parear o controle de remoto com a TV, porque ele é Bluetooth. E, depois, no final, ele pede, é uma senha, que a 255, parece que ele deu assim uma alternativa. Mas, aqui na de 58, ele pede a senha, você precisa digitar uma senha. É uma senha de quatro números. Aí, eu digitei a senha aqui. Aí, quando vocês terminarem tudo, vocês precisam entrar aqui no Google Play e vêm em meus aplicativos. Em meus aplicativos, a onde está aqui, atualização disponível, atualizar tudo. Aqui, eu já atualizei. Quando vocês ligam a TV pela primeira vez, vai ter um monte de aplicativos, Netflix, Globoplay, vários, que precisam de atualização. Então, vocês precisam fazer essa atualização para que os aplicativos funcionem corretamente, ok? Quanto, aí vocês podem perguntar, e essa TV com o Amelight? Porque, na 255, ela permitiu eu estar fazendo o sistema Amelight no YouTube e nos aplicativos de IPTV. Só que, no Netflix e no Prime Video e no Google Play, ele tem uma limitação. Ele não vai, ele não tem, ele não responde, porque é devido a versão do Android, que parece que houve um conflito aí. Mas, funciona tranquilamente, qualquer vídeo do YouTube, funciona tranquilamente em aplicativos de IPTV. Se estiver vendo filmes, séries, canais de TV, no IPTV, o sistema Amelight vai estar funcionando corretamente. É, testei também no HBO Go, funciona no Amelight, no HBO Go, ele vai funcionar corretamente o Amelight. É só no Netflix mesmo e no Google Play e Prime Video, parece que não vai. Fica o Amelight no Google Play e no Prime Video, somente quando você está escolhendo os filmes. Mas, depois que começa a rodar o filme, já não aparece mais. Então, é a mesma, o mesmo formato da S58 aqui, do sistema Android, é o mesmo, então, da S55. Então, não modificou. Eu fiquei com receio, porque, como eu disse pra vocês no outro review, que eu tinha comprado aquela TCL Android P8M, e nem no YouTube o Albirat funcionava. Porque, parece que tinha alguma alimentação do software, do rádio, da TV que impedia. E não encontrei essa dificuldade na FIUCO 255, nem nessa aqui, nessa FIUCO. E outra, como eu disse, os filmes, se você põe em streaming, filmes 4K, roda tranquilamente. Agora, na TCL P8M, eu tive dificuldade pra fazer rodar filmes 4K. Não sei porquê, não sei te explicar. É como se não houvesse 4K, mas é, né, não dá pra entender. Outras pessoas perguntaram, Ah, é... Você consegue usar o Ambilight quando estiver usando o HDMI? Não, não dá. Porque o Ambilight, ele não é da TV, ele não é natural da TV. Esses sistemas funcionam com todos os tipos de Ambilight, realmente, é na Philips. Quando você compra a Philips, aquela 6794, o PUC 6794, sim, que ela já é Ambilight. E tudo que você fizer, vai ter o sistema Ambilight, mesmo jogando no videogame. Então, lá funciona 100%. Mas como aqui, não é nativo o Ambilight, eu que fiz essa situação, então, tem essa alimentação. Mas, é como eu disse pra vocês, a alimentação é mais pelo Android. Pela versão do Android, porque na versão 8 e 7, o Ambilight funcionava tanto no Netflix como em qualquer aplicativo. Mas a questão aqui é o sistema operacional 9. Seria bem mais isso. Bom, então, voltando à TV. Essa TV eu comprei nas Casas do Bahia, por 2,399 na promoção. Assim que lançou, porque ela lançou, acho que foi de sábado e domingo, eu já comprei já essa TV. Teve uma promoção legal no Carrefour, que estava por 2,499, mas com cupom TV200, vocês conseguiam 200 reais de desconto. O meu amigo Rafael, que é lá de Minas Gerais, no Belo Horizonte, eu passei essa dica pra ele, ele conseguiu comprar. Mas, eu já não tive essa sorte. E, no dia seguinte, a sorte de quem comprou foi na segunda-feira. Porque, no Carrefour, essa TV de 58 foi pra 2,399, aí com desconto com cupom de TV200, caía pra 2,199 apenas. Legal, né? Só que aí o cupom passou um tempinho já, no mesmo dia, na segunda-feira dessa semana, aí acabou, já não valia mais. Aí a TV, a TV, ela subiu de preço, tanto no Carrefour como na Casas Bahia. Na Casas Bahia, ela foi pra 2,499 e no Carrefour pra 2,479 até a abravação desse vídeo aqui, pra vocês. Então, vocês vão perguntar, essa TV é boa? É ótima, é excelente. É pegar a Carrefour de 55, a Q20 e dar uma vitaminada, dar uma impulsionada de funções. E vai dar nessa aqui, na G71. Então, tem umas imagens legais. Eu não consegui verificar vazamento de LED, que eu tenho vazamento de luz. Nessa aqui, eu não consegui verificar. Na G55, aparece alguns poucos vazamentos. Mas, gente, se vocês não querem vazamento em TV, compre uma TV que é LED ou LED. Compre uma TV cara. Aí, sim, vocês vão ter qualidade 100%. Agora, vocês não podem exigir de televisão de entrada, como essa e a outra, ou como outros tem aí, que ela seja perfeita. Que seja um escuro, um preto perfeito. Não, não vai existir. Como eu falei, se vocês querem uma TV perfeita, vai gastar mais de 4, 5 mil, vai comprar uma LED boa ou vai comprar uma OLED. Somente assim, pra vocês terem uma TV sem qualquer vazamento de luz. Legal? Bom, essa TV, ela conta com 4 HDMI, 4 entradas HDMI, sendo que uma é a ARC. Ela possui a entrada para fone de ouvido. Na G55, a G20, eu achava, no início, que ela tinha entrada. Só que aquela entrada que ela tem é pra áudio e vídeo, não é pra P2, não é pra fone de ouvido. Porque com essa saída de fone de ouvido, vocês podem ligar no som, ou... Não é uma entrada auxiliar qualquer, pra vocês amplificar. Nessa aqui, ela tem a saída P2. Agora, na G55 não tem. Ela tem somente uma entradinha, que é de áudio e vídeo. Nessa TV aqui, ela já não tem aquela entrada. Ela já tem já as três entradas, que é a áudio, né? Que é o vermelho e branco, e o amarelo, que é o vídeo. Então, ela já tem. Ela não vem com aquele pluguezinho que você encaixa. Porque o único pluguezinho que tem aqui menor, é o pluguezinho do fone de ouvido que vocês vão estar usando. Então, assim, são quatro HDMI, uma saída P2 de fone de ouvido, tem a saída óptica, né? A saída óptica tem entrada pra cabo de internet, via cabo, via cabo de rede, tem pra ligar antena, que é a antena RF, e duas saídas USBs 2.0. Então, são essas entradas. O que eu encontrei também de dificuldade aqui? O suporte que eu tinha aqui na parede, na G55, o parafuso que eu tinha, ela foi, ela ficou certinha. Agora, nessa G58, ela sobrou um pouco. Então, vocês precisam, quando vocês forem trocar, pode ser que o parafuso não sirva, aí vocês vão ter que comprar um outro parafuso. Mas isso é de menos, isso aí não tem problema nenhum. Então, eu gostei da TV, a imagem é excelente, a Filco, a Filco, nesses modelos de Fast, Nova Geração, ela tá legal. Eu só não entendo porque ainda tem gente que mal, nunca testou uma Filco, ouviu falar que, Ah, Filco tem um sistema péssimo, é uma porcaria. Bom, gente, são pessoas que atacam gratuitamente, porque eu quero que essas pessoas comprem e façam um teste na prática. Porque para essas pessoas, qualidade é só Samsung e LG, o resto é resto. Beleza? Deixe que quem gosta de Samsung e LG, pague o preço, o preço da marca, pague o preço pela marca, e fica, aí fica, sem ter uma TV com tantos recursos como essa TV da Filco oferece. Eu não sei os modelos anteriores, porque eu nunca tive a Filco modelos anteriores, smart, assim, eu não cheguei a... O que eu tive aqui foi uma de 28 polegadas, que era tipo um Android, mas era mais usar como monitor, não usava como TV. Mas teve gente que comprou uma TV que não é legal. Bom, eu não sei, eu só sei que eu, as primeiras Filco que eu comprei com o smart Android, foi essa de 55, agora essa de 58. O que eu posso falar é dessas duas. E não me arrependo da compra, de forma alguma, não me arrependo mesmo, porque é uma TV com imagem legal, essa TV mesmo aqui, ela tem HDR10, ela tem Dolby Vision, tem Dolby Audio, tem... Aqui, esse... Falar em Dolby Audio, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui, ela tem duas opções de Dolby. Vou mostrar para vocês, para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo te passar. Vamos aqui, opções avançadas, não, peraí. Configurações, preferência de dispositivo, nem precisa estar indo aqui, lá eu já conseguia também a mesma função, não precisa ter entrado aqui no canal. Olha, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, é, aqui, essa saída, gente, ó, tem alto falando da TV e tem sistema de áudio externo. O sistema de áudio externo é quando vocês mandam para um home theater ou outro dispositivo que não seja da TV. Agora, a saída digital. Tem as opções automático, ignorar, PCM, Dolby Digital Plus e Dolby Digital. Na Ad55 não tem essa Dolby Digital Plus, só tem essa Dolby Digital normal. Voltando aqui, ó, aí tem esse modo, é, Downmix que não tinha na Ad55, que vocês escolhem estéreo ou Surround. Escolhe uma das, uma deles. E o processamento de áudio Dolby, esse processamento de áudio Dolby, esse processamento de áudio Dolby também não tinha na, não tem na Ad55. Vocês vão estar escolhendo aí, ó, apesar que tem, mas é diferente, não é com esse nome, né, porque lá também tem filme, música, notícias, um modo de som. E é isso. Aí vocês podem virtualizar o seu áudio ou não. Lá na Ad55 é o DTS. Agora, uma coisa eu vou falar para vocês. Eu gostei mais do som da Ad55. Eu achei que tem mais, mais grave, tem mais batida, que eu gosto de batida. Essa TV aqui, ó, ela é de, é 22 watts RMS. A Ad55 é 20. A altura dela é boa, da Ad58, ela é bem alta, mas eu não, 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 não fiquei satisfeito com a qualidade do som, os graves dela. Não, não gostei muito. Eu, a Ad55 sim, eu não tinha o que reclamar. Mas ficou devendo para mim o som aqui. Não foi assim tão nota 10 para mim, não. Então aqui você tem várias opções, várias opções para vocês estarem, é, é, fazendo aí a alteração. Então, aí que eu falei aqui, vocês não precisam estar entrando lá. Aqui vocês vão estar fazendo, acessando as mesmas funções. Olha aqui, ó, tá, tem tudo aqui, ó. Então, não há problema. Agora, gente, olha o nível de preto. É que eu não sei, é, se vocês estão vendo, porque a qualidade da minha câmera não é legal. Eu sinto muito. Mas eu estou vendo aqui um preto, preto mesmo. Então, o nível de preto dessa aqui, eu achei muito legal, até melhor do que a Ad55. Bom, se você tem a Ad55, ótima. Também é uma ótima TV, excelente TV, não se arrependam. Se vocês, é, é, pretendem trocar, podem trocar pela Ad558, porque vocês vão manter a mesma qualidade. E fazendo assim, uma, é, dando um up nas configurações. Igual nessa aqui, na, na, nessa de Ad58. Então, é, repetindo, essa TV, ela é a PTV58, é, vou repetir, é PTV58G de gato, 71, AGBLS. Agora, a Ad55 é a PTV55Q20. Então, o que vocês precisam se atentar é o, é, é o, é, é o, depois das polegadas, porque as PTV55 são as polegadas. Então, a Ad55 que eu tinha anterior era a Q20. Essa, é a G71. Agora, é, vocês vão falar, mas tem essa de 50 polegadas, né? Porque, assim, as únicas modelos que tem desse, desse aqui, é a de 50, que saiu, que já, que já, o pessoal até comentou que já era, já era melhor pra, 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 pra tá fazendo a configuração. E essa de 58 Então nesse modelo tem a de 50 E a de 58 Agora a de 55 Só tem um tamanho por enquanto Que é a da Q20 Só tem a de 55 Eu não vi de 50 E não vi nem de 58 Então assim, no modelo G71 lançou a de 50 E agora a de 58 A Q20 lançou só a de 55 Então essa TV aqui é lançamento Ela foi lançada agora no final de semana Que passou Agora ela está mais cara Como eu disse para vocês, 2499 Nas Casas Bahia E 2470 no Carrefour Até o momento Dessa gravação, não sei se baixou Ou aumentou o preço Mas se vocês tem condições, querem comprar uma TV Boa, com uma imagem legal Que não traga limitação No sistema dela No sistema smart É essa aqui, é a Android Essa Android aqui É excelente Ela não tem limitação Você pode instalar o aplicativo que quiser E nessa de Na B558 Melhorou ainda mais Porque já veio um navegador Funcional aqui Para vocês estarem Está fazendo alterações Bom gente, é assim Então esse foi o review Dessa TV Se vocês tiverem alguma dúvida Tem alguma dúvida É só Comentar Que eu vou procurar responder Algumas dúvidas aí Então é isso gente Então Obrigado a vocês Quem ainda não se inscreveu No meu canal Eu peço por gentileza De se inscrever De curtir Esses vídeos Porque aí acaba me ajudando Eu vou tentar fazer Mais vídeos Dessa TV Com algumas Opções Configurações Ou Gravando vídeo De dúvidas Que vocês façam aí Para mim Nos comentários Que eu não expliquei E que eu posso Aí se eu achar legal Que dá para fazer um vídeo Eu vou fazer um vídeo Detalhando um pouco mais Então É isso gente Então Até mais E tchau tchau Para esclarecer Uma coisa que aconteceu Aqui na TV Ao testar filmes Em 4K No Youtube Os filmes Eles Rodam Muito lento Vai travando A cada quadro Eu não percebi Não senti isso Na Na 55 Na Q20 Lá rodava normal Eu testei Aqui na internet Parece que está ok Agora eu fiquei na dúvida Se é algum problema Na TV Ou se ela é assim mesmo Mas Eu testei 4K No Netflix E Em outros aplicativos E outros streams E foi normal Rodou 4K Ok Liguei no computador Também está ok Só senti isso no Youtube Quer dizer Quando você coloca Na resolução 4K Em 2160p Dá essas travadas Eu vou mostrar para vocês Vou colocar o filme aqui Que eu estava Fazendo um teste Olha É qualquer um desses Mas eu vou colocar isso aqui É Iceland Iceland A KDR4K Double Vision Olha Dá uma Observada Está bem Lento Bem travado Agora se eu colocar Na resolução Menor Aí o vídeo Vai rodar de boa Olha só Olha aqui Ele está no 21 Ele está no 2160 4K Só um momento Olha aqui Ele está no 2160 Vou passar para o 1080p Pronto Observe que a imagem Já está normal Então eu tive Essas dificuldades Gente De filmes Em 4K Em vídeos Em 4K Aqui no Youtube Olha Ele está rodando normal Mas está na resolução 1080p Se eu colocar Na resolução 2160 Vai ficar Travando a cada quadro Repetindo Na Ficou Android 55 Modelo Q20 Rodava de boa Viu Bom Aqui no Eu estou no Netflix Vou colocar agora Um filme É Em 4K Vamos aqui No No Anny Aqui ó Anny Ele é 4K Pode verificar ali ó O HD 4K E aqui vai normal Ele vai Rodar normal O vídeo Vamos em outro Vamos Aqui no Dark Também Ele é 4K E vai rodar normal Também Então eu tive Essa Agora Essa dificuldade No Youtube Até estranhei Porque Fica travando A cada quadro O que não acontecia Na 55 Q20 Isso é preocupante Bom Mas é só se você tiver Vindo algum Vídeo no Youtube Mas é isso pessoal Então eu deixei Somente esse complemento De vídeo Para que vocês Possam Verificar isso Outra coisa Que eu preciso Mostrar para vocês É O modo O modo jogo Que eu não tinha mostrado Aqui na TV Vou mostrar aqui O modo jogo Vou entrar aqui Nas configurações E mostrar o modo jogo Para quem tiver O videogame Ligado aqui Aí vamos lá Em preferências Vamos em imagem Imagem Em imagem Deixa eu aproximar aqui Em imagem Vocês vão descer Aqui tem as configurações Que vocês podem fazer Manualmente Aqui a notificação Se vocês querem O dobro Vídeo ou não Na tela Aí vocês vão descer E vão em configurações Avançadas de vídeo E aqui Embaixo Ele está aqui Modo games Aí é só vocês ativarem Ou modo pc Aí vocês vão escolher Um dos dois Então quando você estiver jogando É interessante Vocês colocarem Esse modo games Para que Fique melhor Aí Para que não dê Nenhum fragmento Nenhum lag Aí não tem jogo Ok Então é isso Gente Qualquer coisa Eu retorno mais aí Com mais vídeos